Além da Matrix Que você já viu um vídeo no nosso canal sobre qualquer descoberta arqueológica, eu sei disso. Seja o da Arca da Aliança, da Pompeia, das descobertas bíblicas, enfim, são muitos os vídeos que temos aqui no nosso canal sobre descobertas, mas eu tenho certeza que nunca nos viu falando que ela nos ajuda até mesmo no combate das mudanças climáticas. Não acredita? Então curta nosso vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho e bora ficar além da Matrix. É inegável que nossas queimadas, indústrias e liberação de gás CO2 estão acabando com nossa terra e mudando todo o clima do nosso planeta. E isso é tão grave que recentemente, liderado pela antropóloga da Universidade de Montreal, Ariana Burke, um grupo de arqueólogos, geógrafos e cientistas do Canadá, dos Estados Unidos e da França, destacaram a importância de uma disciplina relativamente nova, a Arqueologia das Mudanças Climáticas. Essa nova disciplina usará dados de escavações arqueológicas e registros climáticos para descobrir como seres humanos lidavam com o meio ambiente no passado. E quem sabe isso nos ensine algo? Ao escrever no PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, publicação oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, Ariane e seus colegas pontuaram que, embora a transformação ambiental esteja ocorrendo em um ritmo novo, nós já superamos coisas semelhantes no passado. Segundo eles, a arqueologia pode nos oferecer meios para identificar fatores que promovam essa resistência e mudar nosso futuro com os conhecimentos do passado. E veja só que interessante, a disciplina se concentra não na biodiversidade, mas na diversidade cultural. Segundo Ariane, eles falam muito sobre a importância da diversidade biológica, mas também devem estar cientes de como nós, como espécie, adotamos uma ampla variedade de estratégias diferentes para viver neste planeta, diz ela. Ela finaliza ainda dizendo que a mudança climática global não afeta a todos da mesma forma, pois cada região terá uma reação diferente a essas mudanças climáticas, e isso deve ser estudado. Um caso notável sobre esse assunto é a recente readoção de alimentos antigos como a quinoa, alimento básico dos incas por cerca de 5 mil anos, que tem uma adaptabilidade extraordinária a diferentes regiões agroecológicas, incluindo ambientes áridos. Dessa forma, os agricultores já estão se adaptando a essas mudanças também. Enquanto isso, os agricultores modernos da América do Norte reinstituíram as técnicas de agricultura multicultural dos nativos norte-americanos em torno das safras das três irmãs, milho, abóbora e feijão, que quando plantadas juntas, todas se auxiliam no crescimento. Nossos ancestrais distantes reconheceram que quando o cultivo de muitas plantas e coisas do tempo forem limitadas por uma condição climática, outras dessas plantações sairá beneficiada. Pontua Ariane. E não é apenas na agricultura que a arqueologia pode nos ensinar sobre estratégias de adaptação ao clima. Sabia que existem outras formas? Alguns indígenas da Austrália mostraram como as estratégias tradicionais de manejo do fogo podem reduzir enormemente o risco de incêndios florestais. Em outro lugar, arqueólogos como Jennifer Pornell, da Universidade da Carolina do Sul, acreditam que eventos climáticos catastróficos, como o aumento do nível do mar na Mesopotâmia, podem ter sido catalisadores para uma reorganização completa da sociedade, levando a trabalhos de irrigação em grande escala que possibilitaram o nascimento das primeiras cidades. Outros estudos demonstraram o papel da mudança climática no colapso de alguns dos grandes impérios do mundo, como o Império Khmer no sudeste asiático. E até mesmo esse estudo climático fez falta para o exército de Napoleão, que tentou invadir a Rússia em um inverno rigoroso. E não para por aí. Em uma sessão de perguntas e respostas, Ariane ressaltou que a razão pela qual a arqueologia pode se provar uma ferramenta tão importante é o fato de que ela revela uma diversidade de soluções para as mudanças climáticas. Saca só o que ela falou. É a variedade de estratégias que funcionaram no passado que é interessante, pois nos fornece uma gama de soluções possíveis para os problemas enfrentados atualmente. E explicou. Pois se sem uma tecnologia ampla como a nossa eles encontraram a solução, imagina só se tivessem o que temos. Ariane concluiu dizendo que a arqueologia poderia oferecer aos seres humanos algo diferente da desgraça e da tristeza em face das crescentes crises climáticas. Pesado, não é? Mas ela pelo menos é otimista, pois diz que ainda há esperança. As pessoas têm experimentado soluções para as mudanças climáticas há milênios. Algumas delas enfrentaram condições muito piores do que hoje, mas sobreviveram até florescerem. Podemos olhar para o passado em busca de inspiração e soluções práticas para tomar decisões informadas para o futuro. Depois de ouvir que lentamente cavamos nossa copa, o que achou dessa dose de esperança? Espero que tenham gostado do vídeo. Preparamos com muito cuidado para você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos também. Assim você e muitos deles ficarão cada vez mais a Lenda Matrix. Tchau! Tchau! Abertura